Entramos agora no Campeonato Nacional de Futebol. A fase de grupos caminha para o fim. Já só falta uma jornada. No fim de semana jogou-se para a quinta ronda, que foi fraca em golos. Essa jornada rendeu apenas 10 golos e vamos começar hoje pelo Grupo C. Vou chamar os resultados do Grupo C desta jornada. Aí já vão surgir resultados do Grupo C Mendelense 0, Académica do Mindelo 2. E no Fogo registou-se empate 1 a 1 entre as formações do Botafogo e do Barreirense. Caiu um gigante. O campeão nacional mendelense está fora das meias finais do Campeonato Nacional de Futebol. O responsável por este tombo é a Académica do Mindelo. A equipa negra ganhou por 2 a 0, consolidou a liderança do Grupo C e fica agora a um empate de alcançar a segunda fase. Com casa cheia para assistir ao duelo mais esperado da jornada 5, a Académica do Mindelo entrou melhor no desafio e a jogar contra as estatísticas, que em 4 jogos perdeu todos contra o Mindelense, criaram a primeira ameaça baliza contrária. Chukin aproveitou o passe de Lela e rematou para a defesa de Ken logo aos 2 minutos de jogo. A estratégia montada por Carlos Machado começou bem e 9 minutos depois, aos 11 minutos, após um passe de Dani para Chukin, a bola ficou em Di Maldini, que arriscou um segundo remate direto para o fundo das redes. Estava feito 1 a 0 para a festa dos adeptos da equipa de preto. O Mindelense, com muitos passos faliados, sentia dificuldades nas suas movimentações ofensivas, dava oportunidade à Mikada se aventurar no seu meio-campo e criar situações de perigo. Os estudantes estiveram perto de dilatar o resultado na primeira parte, primeiro por Dani, neste que seria um dos melhores golos do jogo, mas o árbitro assinalou o fora de jogo. E da seguida, com Chukin em assistência de Dani, a voar para o cabeceamento que acabou por sair ao lauto. A primeira parte foi praticamente, num sentido, com as melhores oportunidades de golo, a pertencerem à académica do Mindelo. No segundo tempo, o Mindelense entrou à procura do golo do empate. Neste lance, dentro da pequena área, Toito Salamassa chega a introduzir a bola dentro da baliza, mas o árbitro assinalou falta ofensiva. Aos 63 minutos, os campeões nacionais voltaram a carga com bichos a rematar de longe, sem perigo, para a baliza de Peduca. Quando o clima e os gritos da bancada puxaram pela equipa, Jack, que entrou no lugar de Dimalini na segunda parte, a assumir-se como o homem da tarde, sai da posição regular após cruzamento de Chukin e faz isso ao guarda-redes do Mindelense. A equipa orientada por Almara não baixou os braços e tentou reduzir por duas vezes. Primeiro neste lance da Toito Salamassa, mas sem muito perigo para a Peduca. Da seguida, a melhor oportunidade de golo dos encarnados. Nos descontos, o Camisa 20, o que mais procurou golo, a não conseguir concretizar este lance, o último da partida. 2 a 0 a favor da Académica do Mindelo, que sai deste jogo na liderança do Grupo C com 10 pontos e o Mindelense deu adeus ao Nacional do Futebol. Os Leões da Rua da Praia, em cinco jogos, conseguiram apenas 4 pontos e estão no último lugar da tabela classificativa. Maniche, médio da Académica, destacou o facto de, desta vez, a equipa ter sabido aproveitar as oportunidades diante do Mindelense, o treinador Carlos Machado enaltece o grande jogo da sua equipa, que, segundo diz, não deixou o adversário jogar. Foi um jogo muito importante, com um adversário muito difícil, toda a gente sabe o exterior do adversário, uma equipa muito experiente. Nós sabíamos, e eu tinha vindo a passar essa informação aos jogadores, que no dia que a gente conseguisse marcar dois golos seguidos, fazer o 2 a 0 contra o Mindelense, que dificilmente perdíamos o jogo. E poderíamos até dilatar mais o marcador, e foi o que aconteceu. A equipa, os rapazes foram espetaculares, entenderam bem o que a gente pediu para o jogo. E pronto, isto é uma equipa que realmente está a querer alguma coisa. E foi um jogo muito bom. Nós praticamente não damos grandes hipóteses ao Mindelense. O Mindelense, na primeira parte, fez um remato à nossa beleza. Nós tivemos muitas oportunidades, mas também não jogámos sozinhos, porque eles são uma grande equipa, e desejo-lhes tudo de bom para eles, mas agora também chegou a nossa vez de ir mais à frente no Nacional. Agora temos mais um jogo, que ainda temos que confirmar, carimbar isso, e por isso trabalhar esta semana já para carimbar o apuramento. Sim, é um resultado que o Acácio não estava a despear de azar. É um adversário que tinha ganhado nos quatro jogos consecutivos. Então, não tinha aquela pressão lá. Mas não sabia que não tinha jogado direito, então é uma questão de tempo. Mas nunca podemos dizer que é uma palavra ali para o Mindelense. Na nove anos, ganhar quatro campeonatos nacionais, eles têm que ser cá levantado. O que as vice-presas são sendo despoidas nos últimos nove anos. Ninguém quer fazer. Kuga, um dos jogadores mais experientes do Mindelense, lamentou o facto de a equipa ficar tão cedo pelo caminho. Já Kulau, o treinador adjunto, aceitou o resultado reconhecendo que a académica foi melhor. Agradecer a DEP, apoio que a Cristina ajudou desde o início. Mas pronto, em termos de jogo, não sabia que era um jogo complicado. Ficar mais complicado ainda, quando sofrer um gol logo no início do jogo, e uma equipa bem organizada, bem orientada, de modo académica, e que moral, porque eles têm bem que ter ganhado, e têm bem que ter jogado, era mais difícil ainda. Portanto, pronto, resumindo, a académica ganhar é ganhar direito. Não quis ficar de fora dessa competição. Nós vemos que é uma competição bastante difícil. Nós temos que ter uma grande equipa académica, sim. Mas a Boia Liga não fez tudo para ganhar jogo, coisa que aconteceu. Agora só pedi-nos desculpas, pedi-nos ao presidente, é que fizemos um bocado de esforço também. Futebol é assim. Não gostava de esperar ficar fora do Nacional. Agora levanta a cabeça, ainda não tem mais um jogo, para ele, para fazer um jogo, não tem costume, e velem a nossa nossa noite, futebol para ganhar o nosso segundo podcast.